De volta com o Boa Vontade Esportes, aqui da Boa Vontade TV, com o Breno Viola, judoca com síndrome de Down. Foi o primeiro brasileiro com síndrome de Down a conseguir a faixa preta das Américas no judô. No primeiro bloco nós falamos até do preconceito, da possível discriminação. O Breno falou a respeito de como ele trabalha, como é a rotina dele diária. Quais são os seus maiores desafios hoje, Breno? Eu já estudei em várias escolas, mas fiz até as qualidades, fiz as de um, dois até a oitava série. E tivemos uma dificuldade de escrita e tínhamos que mudar de escola, essas coisas. Aí estudei até a oitava série, me formei, fui orador da turma. Você foi orador da turma? Como é que foi? Conta esse exemplo aí pra nós. É muito emocionante falar pelos alunos, né? Você lembra desse dia, como foi? Lembro, muito emocionante. Minha mãe chorou, minha avó, meus irmãos. Qual o tamanho do orgulho que você tem da sua família? Família é a base de tudo. É nosso guia. Minha família, eu sei que é de esportista, tenho certeza que várias coisas que eu quero conquistar, eu falo pra minha família que o meu objetivo é essa, de fazer acontecer, sair do papel e mostrar pro mundo que a gente quer ser tratado igual a todos, iguais. Entendi. Você, esse ano, imagino que seja motivo de comemoração, até porque você entrou numa nova carreira, podemos dizer assim, artista. É. Como é que foi esse... Esse ano não foi, a gente começou a gravar em 2010. Ah, sim. Aí, em 2011, foi acabar no início do ano, começou a divulgar, 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 e lançou, tem uma pré-estreia do filme Colegas, todos os nossos convidados, familiares, amigos. É muito bom ser reconhecido. E como é que foi pra você ser artista? Já imaginava? Tinha isso em mente? Ou foi de repente? É assim, foi mais de 300 pessoas com síndrome de Down a fazer um teste de cast pra poder fazer esse filme. E eu e outros dois são casados, nove anos, esse ano vai fazer dez anos. A Rita Ariel, foi muito bom ter filme com eles. É um dos primeiros filmes de muito mais, a continuar a fazer filme com eles, com a equipe do filme Colegas. Também pelo diretor, Marcelo Galvão, pretendo continuar a fazer filme mais com ele. Quais foram os artistas que participaram? Além da gente, eu e a Rita Ariel, Leonardo Mijerim, Juliana de Doni, Mark Luke, Matê Peragibe, Osvaldo Lotti, Lima Duarte. Lima Duarte? Chegou a contracionar com o Lima Duarte? Sim. É? E o Lima Duarte se emocionou? Como foi? Ele se emocionou, eu também, todo mundo da equipe se emocionou. É muito bom, muito bom mesmo. No esporte, no judô, teu treinamento é igual a todos? É igual a todos. Na hora que tem que dar espor, vai dar espor. Na hora que passar a mão na cabeça, passa a mão na cabeça. O Breno, como esportista, está animado com a Copa do Mundo, com a Olimpíada. O que você imagina que pode acontecer? Eu imagino que vai ser um evento, dois eventos grandes. A Copa do Mundo vai ser daqui a um ano. Sim, ano que vem. Porque eu acho que o trânsito que tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, que vai ter muita dificuldade de parar o carro, essas coisas. Pega o trem, pega o metrô, para ir no Maracanã, para assistir. E eu vou estar lá. Eu vou estar lá, porque eu tenho como garantir que o Brasil ganha essa Copa esse ano, em 2014. Como é que foi a sua palestra na ONU? Foi bom. Eu me preparei mais do que era esperável. O outro assunto chato que eu ia falar é a respeito da tal discriminação, do tal preconceito, da inclusão social. E muitos dizem que pessoas com síndrome... Eu lembro do que você falou aí. Hã? Foi até bom o senhor ter falado isso. Tem muita gente que discrimina a gente. Essa discriminação é muito difícil de superar. Mas lutando, superando em barreiras, quebrando barreiras, a gente vai enfrentando. E sobre isso, dizem que as pessoas que têm síndrome de Down ficam mais nervosos do que os outros. É verdade isso? Eu saiba não. Bom saber. Breno, você tem consciência dos desafios que uma pessoa com síndrome de Down tem? Sim. Quais são esses desafios? As pessoas com síndrome de Down têm que ter texto mais simples, mais acessível. Porque se ele tem um texto difícil de se ler, ele não vai entender nada. Mas se tiver um texto mais simples, mais acessível com imagens, fotos e vídeos, vai ser entendido melhor. Como é que foi o curso de arbitragem, Breno? É gostoso, mas tem alguns defeitos, né? Por causa de tempo, de horário. Aí tem que fazer estágio, tem que ficar arbitrando lutas? É. E eu ainda não arbitrei ainda não. Ah, nem como estagiário? Não, ainda não. E quando que isso vai começar? Não sei. Não tem ideia ainda, não sabe. Porque eu sou atleta, né? É, quando parar de... Um dia eu paro o judô. Quem sabe o Flamengo me contrata para trabalhar aqui. Breno, qual é o conselho que você dá para as pessoas que têm síndrome de Down? Acreditar. Acreditar em vocês mesmos. Se não acreditar, não vai realizar os seus sonhos. Porque isso vai mostrar que a gente pode ser disciplinado. Usar o nosso esporte para arrumar briga, não. Melhor fazer esporte e ter disciplina. Legal. Eu conversei com o Breno Viola, o primeiro brasileiro com síndrome de Down, a conquistar faixa preta no judô das Américas. E você continua na audiência da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você. Até a próxima semana. E você continua na audiência da Boa Vontade TV,